Saudações Santistas, bem-vindo ao canal, as últimas do peixão. E antes que comece esse vídeo peço que deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E aproveite e já se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notícias atualizadas diariamente sobre o nosso peixão. Então vamos para o vídeo. Tudo bem com vocês nação Santista? Então sem enrolação, vamos a essa notícia. Que vem do site BolaVip, e fala assim, Rueda Vé medalhão que recebe 250 mil reais fora, e zagueiro chegando, e inclusive já assinou seu pré-contrato pessoal. Rueda Vé medalhão que recebe 250 mil reais fora do Santos em 2022. E procura reforços no mercado da bola. O presidente do Alvinegro Praiano, deseja montar um elenco com potencial, para surpreender na temporada que vem. Kleber Reis. Foi uma grande decepção no Santos. Chegou para ser solução da zaga, mas não rendeu esperado. Acumulou empréstimos, e estava treinando separado do elenco profissional Santista. No dia 3, o portal, Diário do Peixe, informou que ele foi reintegrado, e passa a treinar novamente com o grupo principal. Nas redes sociais, a torcida Alvinegra ficou se perguntando se existia alguma chance de o medalhão voltar a jogar pelo peixão em partidas oficiais. Isso não irá acontecer. O contrato do defensor se encerra no final de janeiro de 2022, e o jogador já sabe que não permanecerá na Vila Belmiro. O salário de Kleber Reis, gia em torno de 250 mil reais. O presidente Andrés Rueda torce diariamente para o vínculo se encerrar e, assim, abrir espaço na folha salarial para eventuais reforços no próximo ano. Eduardo Baumermann, zagueiro do América Mineiro, tem um pré-contrato assinado na ação. É isso mesmo, e chega a Vila após o término da atual temporada. Edu Dracena, homem forte do futebol do Santos, avalia mais opções do mercado. A ideia é realizar até três contratações. Apesar do desejo de qualificar o elenco, o Peixe não vai fazer loucuras financeiras e seguirá priorizando manter os vencimentos mensais dos atletas, e de outros funcionários do clube rigorosamente em dia. A intenção de Rueda é ter um grupo capaz de surpreender na próxima temporada e, por isso, tem ficado de olho nas oportunidades de negócios. Nomes são mantidos em sigilo, mas já há conversas em andamento nos bastidores com os empresários desses jogadores. Então é isso nação, esse foi o vídeo de hoje. Com mais essa notícia sobre o nosso peixão. Comente o que vocês acharam da contratação do zagueiro Eduardo Baumermann para 2022. Se inscreva no canal para ajudar a fortalecer. Deixe seu gostei, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho.